Boa tarde a todos, vereadores, comunidade, a sala da comunidade. Senhor presidente, na semana passada eu coloquei um projeto de lei que já vem aí voltando desde o mês de agosto e conseguimos chegar até ali na mesa e foi realmente voltado esse projeto que eu falo comigo e achar que esse projeto fosse legal. Eu fui buscar conhecimento e trouxe aqui para cada vereadores aqui o projeto de lei e não é inconstitucional, o projeto de lei realmente corresponde ao que diz a lei federal. Eu queria dar uma lida aqui, pelo menos é o que eu entendo. Aqui diz o seguinte, conforme disposto no artigo 5º da lei 12.816.2013. Parágrafo 5º, a União, por intermédio do Ministério da Educação, apoiará o sistema público e educação básica para o Estado, Distrito do Estado, Distrito Federal e Município na aquisição de veículos para transporte de estudantes na forma do regulamento. Parágrafo 1º, desde que não haja proibido a finalidade do apoio conseguido pela União, os veículos, além do uso na área rural, poderão ser utilizados para o transporte de estudantes na zona urbana e na educação superior, conforme a regulamentação, ser expedido pelo Estado, Distrito e Município. O movimento em defesa do transporte escolar municipal para a universidade originou no Estado da Paraíba. Esta flexibilização permite que os estudantes de nível superior, residentes em pequenos municípios, também possam utilizar o transporte escolar, em especial no período noturno, quando os ônibus escolar estão ansiosos. isso diminuirá a dificuldade do acesso de conclusão do ensino superior, pois apenas no Paraíba que existe mais de 200 municípios que não possuem campos universitários. Então ele está dando o exemplo disso que existe. Aí, dentro desse parágrafo aqui, a gente pode fazer essa coisa. Agora, eu concordo quando se diz que tem que falar em dia, eu concordo quando se diz que tem que chegar junto à Secretaria de Educação e ver realmente se comportam aqui. Os ônibus, se tem ônibus para isso, e aí eu digo que vai chegar 16 ônibus, que já depois vamos colocar 8, porque é um projeto que se faz necessário nessa cidade. E é um projeto que não é ilegal, é só isso que eu espero que cada vereador que entenda e perceba quanto nós vamos ajudar essa cidade ali, colocando o ônibus universitário de graça para o estudante em aquele lugar de espírito que precisa, e estão aí muitos de eles sem estudar porque não tem condição de transporte. muito obrigado. 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 Muito obrigado por isso. Obrigado. Estou bem? Desculpa. Esqueci. Não? Não. Bom, agora esse que está de piano? É isso. Oh! Oh! Saudar a todos, saudar a mesa, a pessoa do presidente, os demais vereadores, a imprensa, a sociedade. No início, eu quero ser solidário ao vereador Lucas, no início da sua fala, com os comerciantes, os ambulantes, como o Cirque Leão. Claro que a gente quer a cidade organizada, a gente sabe que precisa organizar e não vai dar para agradar a todos. Mas nesse período que a gente tem que ser mais solidário ainda, no período do Natal, enfim, a gente não pode ter pai e família, investiu para vender no período de festa, sair de qualquer forma sem ter condições de vender seus produtos e se preparar o ano inteiro. Então, eu acho que o prefeito tem condições de organizar, sim, a cidade.